A CGTP, os sindicatos, a estrutura sindical, os trabalhadores estão muito empenhados em que o dia 9 seja um grande dia de luta no nosso país. Depois do dia 9, naturalmente, faremos o balanço, faremos o ponto da situação e, como dizia, repetindo o que eu afirmei no início, a luta vai ter que continuar e veremos de que forma é que vamos prosseguir essa luta, mas, naturalmente, que há uma forma que está já decidida e que já tem, inclusive, datas marcadas, que é a continuação da intensificação da ação reivindicativa e da luta.